Abertura É a milícia Milícia é comum a gente ver notícia No Rio de Janeiro Que é um poder Paralelo ao do Estado Que é criado Porque o Estado não Aparece ali E muitas vezes o crime Acontece e a própria Comunidade Ali Se unem Alguns civis E outros até ex-militares No intuito de coibir a ação De traficantes, de bandidos Que atuam na região Então cria-se uma milícia Para tentar Fazer o bem Só que essa milícia vai crescendo Vai tomando um vulto muito grande E começam a cobrar Dos moradores Daquele local Que paguem uma taxa Por eles estarem trabalhando e lutando contra bandidos E acabam se tornando Até bandidos Por que Acaba se tornando bandidos Porque eles forçam Aqueles que não querem pagar Também a pagar Forçam a comprar gás deles Forçam a comprar TV a gato deles Forçam a Tomar transporte Somente deles Então acabam Sendo bandidos do mesmo jeito Então a população Fica entre traficantes E entre milicianos E o poder público Não faz nada Que seria O poder real Daquele local O poder legal A polícia Ou mesmo Quando a polícia Não funciona O exército Então Eu coloquei aí Como praticamente Surge uma milícia De um Um dos fundadores Um Jerônimo Ele ficou dez anos Preso Por formação de quadrilha E outros crimes E já foi Ex-policial E ex-vereador E agora Nesta eleição Ele quer ser prefeito Ele está explicando Como que surge A milícia E diz que ele foi injustiçado Então ouçam o vídeo Tirem suas próprias Conclusões E vejam Que o maior problema Realmente De tudo É a falta Do Estado Como força Regular Um abraço Até o próximo vídeo Ou dentro de casa mesmo Vem aqui Para a minha casa Eu não posso ficar Nem contra um Nem contra o outro Só se o cara Agredir a mulher Aí eu sou favorável Da mulher Dar um pau nele E ajudar ela Até a bater nele Porque mulher Não se bate O tráfico Fazendo festa Na tua casa Aí tu tem umas filhas Já mocinha Novinha E aí o traficante Começa a olhar Pô gostosa Essa garota Tem pô Aí Dá um repasse nela Você como chefe A família está desesperada Aí daqui a pouco O polícia Que mora ali Na esquina Diz Pô Esses caras vão acabar Querendo fazer festa Na minha casa também Pô Covardia Fazer isso com o meu vizinho Ali Aí os caras foram Se reunindo Não aguentaram mais A pressão Pô Os polícias Têm umas armas Os outros Ali também tem Daqui a pouco Tá todo mundo armado Começa A querer expulsar O traficante Aí tem um embate Tem morte Tem tudo Os traficantes Acabam fugindo E eles veem Que dessa forma Eles conseguem sobreviver Família não vai ser Mais esculachada Comerciante não vai ser Mais esculachado Isso aí reúne um grupo Pronto Conseguiu-se criar Uma milícia As prisões Que eu efetuava Eu e meu irmão Junto Na viatura Todas as prisões Foi fazendo Da gente Que a população Cria heróis Na sua mente O fato Por exemplo Três caras Veio aqui Assaltaram a minha filha Ali no portão Eu tava aqui Na varanda Com Com o coronel Sentado ali Daqui a pouco E fui lá Os caras atiraram em mim Eu atirei Aí acertei os caras E eu não fui E acertei até Não mirei Não, mas acertei os três Aí os três saíram correndo ali A polícia veio Prendeu Mas foi Eu que acertei os bandidos Aqui Os bandidos Largaram o armo Tudo no caminho Depois de tentarem Me matar Aí a população Falei Pô Jerominho Estive lá O Jerominho Matou dez Os caras criam Vocês já me condenaram Só por ouvir dizer Ouviram dizer Que eu era o miliciano Que eu era o brabo Que eu era isso Que eu era aquilo Já chegaram aqui Com uma ideia formada Como é que eu vou te convencer agora? Fui tirado Da minha casa Fui levado Para uma prisão Lá fora Fiquei lá longe Da minha família Lá não podia ver minha família Não podia receber nada Fiquei um longo tempo E Voltei E a injustiça Já Graçou Na minha vida Autodefenda não Defenda é legal Pô Tu tá aqui Agora Chega um cara aqui Vai entrar aqui Eu vou meter a mão na arma aqui Vou meter bala nele Chamar a polícia Dá tempo Chamar a polícia Tentaram matar o Bolsonaro Eu sou Bolsonaro Eu vou acabar sendo bolsonarista Eu quero o bem do Brasil E ele quer o bem do Brasil Sou muito ligado ao Bolsonaro E não acredito que ele seja nada Tem envolvimento nenhum com milícia Eu vou ter que ver com ele Eu vou ter que ver com ele